Olá, amigos do canal Bonsai Dicas, tudo bem com vocês? Hoje, quatro formas de utilizar isso, madeira podre, toco podre, como adubo para o seu bonsai, pré-bonsai, planta em vaso, hortinha, minhas batatinhas ali no vaso. Como que utiliza isso da forma correta? Primeira coisa a se fazer é separar o que efetivamente é matéria orgânica, toco podre, madeira podre, objeto de composta, o que ainda são galhos secos. Esse aqui está meio seco, nem está seco, quem sabe de próprio utilizar. Aparas de madeira e matéria orgânica que eu vou utilizar em compostagem, que não, não está podre, não vai ser utilizado, não é adubo, pronto. Vou fazer uma boa de uma separação aqui e mostro para vocês as quatro formas corretas de utilizar isto como adubo, seja para sua horta, seu bonsai, pré-bonsai, plantinha no vaso ou hortaliças, o que for. É uma matéria orgânica muito rica, que como vocês podem ver eu estou colecionando, praticamente eu vou guardando tocos que eu vou encontrando nas ruas aqui perto de casa, quando eu passei com meus bichinhos, com o Billy e com o Scooby, cada vez eu acabo voltando com um pedaço de madeira podre que cai de uma árvore. Isso é um adubo excelente, mas tem que ter muito cuidado para se utilizar, e é por isso que eu fiz este vídeo para vocês, para mostrar qual a forma correta de utilizar nas suas plantas bonsais e frutíferas em vaso. Até loguinho, vou limpar isso tudo, separar e mostrar para vocês essas formas maravilhosas de uso. Primeira forma de utilizar o adubo de toco podre, madeira podre, madeira morta, várias formas de falar, mas no fim isso aqui, muita matéria orgânica decomposta, prontinha para ser usada como adubo orgânico. Quando utilizar? Como carga, apoio na adubação orgânica, quando você fizer o transplante da sua planta, ou criar um substrato para colocar a sua planta em vaso, seu pré-bonsai. Não utilizaria diretamente no bonsai, já vou explicar porquê. Por mais que esteja bem decomposto, e como é que você sabe se está bem decomposto? Como é que eu fiz isso aqui tudo? Esfarelando com a mão, olha só, cai. Ou seja, está completamente decomposto, porque esfarela com a mão. Então, primeiro cuidado quando você vai utilizar este adubo na hora de fazê-lo. Olha se não tem nenhum escorpião, nenhum bichinho, uma lacraia, aranha, ou qualquer outra coisa nas madeiras que você está utilizando. Afinal, ela está na floresta, estava em cima de uma árvore, você guardou no seu jardim, pode ter algum inseto ali que pode te ferir. Então, antes de sair utilizando e esfarelando como eu fiz aqui, confira para não se machucar. Feito este processo, como é que eu fiz isto aqui? Vou até mostrar para vocês, eu literalmente usei de peneira o que era... Aqui está um montinho de madeira, já vou contar para vocês porque estas madeiras estão aqui. Se alguém tem gato em casa, como eu, reconhece isto aqui. É o fundo de uma caixa de areia. Sim, virou minha peneira. Então, primeira forma, utilizar diretamente como carga de substrato, como matéria orgânica pronta, decomposta. Isto aqui é muito bom porque tem bastante carbono, gente, é madeira. Madeira é carbono. Então, depois de todo apodrecido, então você tem bastante carbono para adicionar no seu composto substrato. É basicamente a mesma coisa que você compra no supermercado, quando você compra lá substrato, horta em vaso. Se você olhar lá, casca de pinos, casca ou madeira de eucalipto, decomposta. Prontinho, para que comprar? Achei na rua. Prontinho, forma número 2. Vocês estão vendo que os pedaços vão aumentando conforme eu chegar nos próximos vasos, né? Isto aqui não está 100% decomposto. Não passou pela minha peneira, é o número 2. Epa, ficou ruim de falar isso, já que era a peneira dos gatos, né? Mas enfim, gente, por que essa segunda forma de utilizar o nosso adubo de toco podre, madeira podre? Vocês estão vendo que não está 100% podre, né? Inclusive, esta seria quase que a primeira forma, tá? Idealmente falando, utilize esta ou a outra forma para garantir a sua planta e a saúde dela como carga na compostagem. Se você não faz compostagem em casa, então utilize apenas o bem moidinho, que você garante que já está podre. E por que eu digo isso? Por que madeira podre tem um processo de decomposição peculiar? Fungo. Muito fungo. Muita bactéria. Muito negócio nojento. Mas não é porque é nojento que é ruim, tá? É porque fungo não faz bem para as raízes das plantas. Então você não vai sair tacando isso aqui no seu bonsai, você não vai colocar isso no substrato de muda, transplante de bonsai. Você coloca na pré-bonsai. Quando você está mudando ele no vaso, você está criando a planta. Porque aí se não tiver 100% decomposto, não tem problema, gente. Agora, no vasinho fininho de bonsai, é bom não arriscar. Então, quando eu utilizo carga de adubo pronto, carga para compostagem. Melhor forma garantida de colocar. Inclusive, por que eu disse que é bom ter um cuidado? Vocês estão vendo que está bem fino, bem bonitinho. O que eu vou fazer? Vou botar no sol para garantir que mate o resto dos fungos que tem aqui. E vou guardar para utilizar lá na primavera. Agora está inverno, não vou utilizar porque não tenho nenhum transplante por ser realizado nesse momento de plantas. Vai ficar guardadinho nos próximos vídeos do canal. Daqui uns dois, três meses, quando chegar na primavera, a gente começar a transplantar os nossos pré-bonsais. Vai virar carga de adubo. Então, segunda forma, utilizem na compostagem para garantir que apodreça todo o restante de qualquer micro-organismo que esteja aqui e não prejudique a sua planta. Você vai estar dando um adubo muito cheio de nutrientes, bastante carbono e muita coisa boa que vai melhorar o seu adubo. Terceira forma. Três dedinhos. Vocês estão vendo que sobrou uns cascas cada vez maiores, uns pedaços bem grandes. Bem grandes. Para que eu uso isso? É uma madeira quase decomposta. Está vendo que quase dá para quebrar com a mão. Nessa aqui não dá mais não. Terceira forma de utilizar. Fundos dos vasos no transplante de plantas que precisam de muita umidade. Por quê? Isso aqui, conforme não for se decompondo, vocês estão vendo que a casca e o resto aqui está úmido. Segura muita umidade. Então isso é bom quando você vai também fazer o transplante, por exemplo. Uma jajaboticaba, pitangueira, romã, amora, plantas grandes que precisam de bastante água. Então lá no fundo, literalmente, em cima da camada de drenagem, vai ter a camada de drenagem das nossas queridas e famigeradas... Esqueci o nome, gente. Me falhou. Argila expandida. E em cima da argila expandida, depois da camada de drenagem, eu coloco isso aqui. Por quê? Porque retém bastante umidade, é um lugar propício à criação de minhocas, então a terra fica bem fofinha. E se você esquecer de regar um dia muito, muito quente, isso te ajuda a garantir que vai ficar úmido lá embaixo, não vai matar as minhoquinhas e os micro-organismos que estão lá no fundo do vaso. Então você mantém o ecossistema daquela planta. Isso é muito bom, funciona bem e vai continuar se decompondo. Então, terceira forma, muito interessante de utilizar. Quarta forma, restos mortais. Sim, tudo que estava por cima está aqui. Mas essa quarta forma vale para qualquer uma outra das anteriores. Sim, o que eu vou utilizar? Isto aqui. Se você tem uma horta ou um jardim, você pode utilizar isso como matéria orgânica para decompor e aos poucos liberar os nutrientes no solo. Funciona muito bem se você, literalmente, cavar uma leira. O que é uma leira? Literalmente uma valeta, gente. Vou até botar um desenho aqui. Sim, vou botar um desenho para vocês entenderem o que melhora uma leira. Mas é basicamente cavar uma valeta na sua horta, no seu jardim, onde você vai colocar a matéria orgânica em decomposição. Conforme ela for fermentando e apodrecendo, vai liberar os nutrientes naquela região. Então, para quem já ouviu falar em agricultura sintrópica, não me parece um palavrão, né? Você provavelmente nunca ouviu falar, então vou botar aqui o link na descrição do que é isso. Mas é basicamente você re-imitar, ou imitar, re-imitar, não sei se tem nome. Imitar a natureza no seu jardim, na sua horta, no caso, na sua fazenda. Onde a matéria orgânica cai, você reaproveita ela em algum espaço onde ela vai criando nutrientes com apodrecimento natural e, literalmente, você vai recompondo e adubando aquele solo aos poucos. E isso vem funcionando muito bem, inclusive, no sul da Bahia, tá, gente? É, tem fazendeiros lá que estão recuperando a caatinga do Nordeste, em um lugar que não se plantava muita coisa, com agricultura sintrópica, estão colhendo cacaos e outras plantas maravilhosas. E por que essa quarta forma de aproveitar a matéria orgânica em decomposição é tão interessante? E importante. Porque, provavelmente, você tem matéria orgânica em casa sem precisar encontrar toco podre por aí. Sim, você tem um jardim, você tem gramado, você corta a grama. Ou alguém corta pra você. Sobra grama. Sabe aquela graminha que você jogava fora? Coloque dentro do saquinho de lixo. Sim, um saquinho de lixo, aqueles azul preto, qualquer coisa. Sacola velha. Bote dentro um tanto, deixe ela apodrecer, que você vai ver que você vai ter uma carga muito boa de nutrientes rica em nitrogênio para utilizar nas suas plantas, nos seus pré bonsais, mudas, frutíferas, em vasos, hortas, qualquer coisa. Porque é muito rico em nitrogênio. Pra vocês terem ideia, sempre que eu pico aqui minhas plantas e podo elas, não vai nada pro lixo. Eu pico tudo. Vou até mostrar pra vocês minha ferramenta de trabalho muito importante. Sim, um facão. Eu utilizei o facão pra picar aquilo tudo, tá? Tudo aquilo ali foi picado com a base do facão. Se você não tem o facão em casa, você pode usar uma faca grande. Se você não tem uma faca grande, ou se você é uma menor de idade, uma criança, por favor, cuidado, não corte o seu dedinho. Chame um adulto, supervisão de uma pessoa grande, adulta, tá? Eu não sou grande, sou baixinho. Então, não sirvo de ajuda. Piadas da paz. Por que isso é importante? Porque você garante que daí você tem um uso, um reuso dessa matéria orgânica, Pra ter uma ideia de como isso é interessante, a cidade de Santos, em São Paulo, tem um programa municipal que ela faz só isso. Sim, gente, elas aproveitam restos. Tudo que eles picam de árvores, eles levam pra um local designado, trituram tudo, ou seja, galho velho, poda de árvore, árvore velha que caiu, trituram, deixam lá se decompondo e criam o próprio adubo que eles reutilizam na cidade de Santos. Maravilhosa a ideia. Todas as cidades podiam fazer a mesma coisa, porque em vez de criar problema, jogar em aterro sanitário e é matéria orgânica, vai se decompor com o tempo, mas vai virar gás carbônico, vai afetar a atmosfera. Não, eles botam lá, reaproveitam, reutilizam, não gastam mais com adubo, imposto muito bem utilizado na cidade de Santos. Fiquei orgulhoso de ler isso na internet. Muito legal, excelente iniciativa. Cuidados adicionais, pessoal. Lembrando, esfarelou, é adubo, pode utilizar. Tá cheio de líquen. Pra quem não sabe o que é um líquen, líquen é um tipo de fungo, uma colônia. Acho que é colônia de fungo, vou até procurar certinho e depois coloco na descrição. Que pode estar crescendo no seu toco podre, afinal ele tá podre. Não utilize, já é o que fala. Não, 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 não. Muito fungo. A chance disso aqui não tá 100% morto e prejudicar as suas plantas é grande. Raízes das plantas não gostam de fungo. Então, outra dica importante, se você for utilizar toco podre, madeira podre nas suas plantas, no seu bonsai, qualquer coisa. Se você transplantou a planta e cortou as raízes pra caber no vaso, porque você tá direcionando elas, não utilize madeira podre. Porque se tiver algum fungo, perigo grande de passar pra raiz, matar sua raizinha, matar sua plantinha. Então, cuidado ao utilizar, é um excelente nutriente, mas requer um certo cuidado. O que que eu faço? Literalmente, se o toco podre eu consigo desfarelar com uma rasquete ou com a mão, eu utilizo. Caso contrário, fiz uma limpa com o facão e o restante não será utilizado. Eu ainda tô pensando o que que eu vou fazer com esses restos de madeira aqui, se eu vou jogar fora ou se eu vou achar alguma utilidade pra eles. Mas, não, nem tudo vira adubo, isso aqui não tá podre o suficiente, não vai virar adubo, não será utilizado. Aí você pensa assim, ah, vou trazer uma dica bônus. Ah, por que não utilizar toco podre esses aqui em orquídeas? Eu já li na internet, eu já vi. Sabe quando é que você deve usar um toco podre em uma orquídea? Eu vou dar um exemplo bem pragmático pra vocês, pra que vocês não façam essa cagada em casa. Sim, vocês estão vendo um toco podre pendurado do lado de uma trepadeira. Quando é que você vai usar o toco podre pra adubar uma orquídea? Nunca. De jeito nenhum. Porque esses fungos todos ali prejudicam a sua orquídea. Mas então como é que eu tenho um toco podre aqui, literalmente? Eu achei um toco podre com orquídeas por aí e coloquei ele coladinho do lado da minha trepadeira pra que elas viessem para cá. Tá vendo as raízes aqui? Melhor eu mostrar na frente pra vocês verem quanta orquídea eu já tenho. Mas são orquídeas naturais que cresceram literalmente grudadas aqui na minha planta principal. A melhor forma de você utilizar orquídea é numa madeira dura. Aqui ó, por exemplo. Pinos. Aqui, isso aqui é um nó de pino. Tem uma orquídea crescendo ali dentro, bonitinho. Inclusive orquídeas dessas que a gente encontra na natureza. Se você tem uma daquelas orquídeas que você ganha no supermercado, é melhor seguir a risca. Receitas de substrato, comprar um pronto, porque a chance de ela não durar assim no meio ambiente é maior. Então, cuidadinho ao utilizar toco podre pra madeira. Em orquídeas. Recomendação zero, não use. Na prática, melhor usar um substrato mais adequado, porque senão você corre um grande risco de matar a sua plantinha. Muito bem. Espero que tenham gostado desta dica bônus. E de todo o trabalho que deu pra fazer essas adubos. Mas eu fiz isso tudo pra vocês porque eu mesmo já utilizo há muito tempo. E é muito difícil de encontrar todas as informações de como utilizar toco podre adequadamente. Então, fiz esse beabá pra vocês dessas quatro formas adequadas de você utilizar essa rica matéria orgânica para adubar as suas plantas em casa. Espero que tenham gostado. Se gostaram, dá o joinha. Se gostaram muito, se inscreve no canal, gente. Vocês vão receber dicas novas como essas toda semana. A gente posta dois vídeos pra vocês. As quartas e aos sábados ao meio-dia. Sempre ao meio-dia. E, na sequência, virão outros usos e outras boas dicas de adubos baratos que você pode fazer em casa. Tchau, Zão do Rova. Até o próximo vídeo. Grande abraço.